Amigo Dança Amigo Dança Amigo Dança Amigo Dança Amigo Tudo que eu fizesse eu já contava ao amigo Para mim ele era mais um irmão para além de amigo Todos os meus segredos e meus planos eu falei Agora embora tarde eu descobri que me enganei Ela só falava mal no mim e na minha ausência andar por cima Difícil imaginar que tinha amigo assim Ela só falava mal no mim e na minha ausência andar por cima Difícil imaginar que tinha amigo assim Amigo Dança 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 Amigo Dan Amigo Dan Amigo Dan Amigo Dança 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 Amigo Dança